Ao vivo de Toledo para falar de um roubo de veículos e troca de tiros com fiscais da Receita. Foi em Santa Terezinha de Itaipu. A Roberta chega com os detalhes ao vivo para a gente. Oi Roberta, boa tarde. Oi Parra, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Os agentes da Receita Federal flagraram o momento em que quatro criminosos chegaram em um carro e renderam duas mulheres que ocupavam o outro veículo. Aí, depois disso, então, iniciou uma perseguição. Os criminosos atiraram contra os agentes da Receita Federal, que, claro, revidaram. Em um certo ponto dessa perseguição, os criminosos abandonaram os dois veículos usados na fuga e fugiram a pé. Os agentes da Receita Federal pediram apoio à Polícia Militar, fizeram ali uma varredura no bairro, mas, infelizmente, até o momento, ninguém foi preso. Os dois carros foram apreendidos e, felizmente, o carro que foi roubado será devolvido para a dona Parra. Pelo menos isso, né? Valeu Roberta, obrigado. Daqui a pouco a Roberta volta com outras informações. E a Receita Federal de Cascavel também apreendeu uma grande quantidade de celulares.